Nesse vídeo eu vou testar 19 mitos banidos no Brookhaven, 19 bugs, 19 mitos e muito mais. Eu vou até mesmo ficar invisível no Brookhaven. Sim, você já viu um jogador invisível no Brookhaven? Bem provável que não, né? Até porque é uma coisa que bem poucas pessoas sabem, mas sim, tem um jeito de ficar invisível. Tá, para testar o primeiro bug, eu vou vir aqui e vem... Eles estão fazendo aqui uma cidade ou é impressão minha? Porque tem uma casa aqui, tem os jogadores aqui que estão dizendo alguma coisa. Ah, ele quer aqui algum doce. Oh, eu também quero. Oh, eu disse aqui que eu quero doce também, véi. Ah, eu mesmo vou pegar, né? Eu peguei aqui e vou sair sem pagar, né? Tô nem aí, doido. Mas, cara, eu vou ter que vir aqui nessa parte e clicar nesse botão, né? Obviamente, que daí eu vou ter acesso a essa parte. E daí, doido, se eu colocar aqui qualquer carro, que nem esse aqui, ele vai nascer aqui embaixo, sabe? De fato, funciona. Isso eu até mesmo já gravei um vídeo. Mas, cara, o que acontece se eu pegar um carro gigante, né? É exatamente isso que eu quero testar. Tá, véi, eu vou deletar esse meu carro e vamos pegar aqui um caminhão gigante. Primeiro, essa limusine. Tá, peguei aqui limusine. Meu Deus! Nossa! Vem, olha o bug que tá acontecendo, véi. Meu Deus, cara! É, a limusine deu certo, né? Ficou aqui e tal, perfeitamente. Tirando esse bug que tá acontecendo, né? Véi, que bug bizarro. Tá, deixa eu sair daqui. E, véi, eu peguei a limusine e bugou muito mesmo. Mas, o que acontece se eu pegar um caminhão que nem esse aqui? Nossa, doido, peraí. Peguei o caminhão. Meu Deus! Meu Deus! Tá, nem eu sequer entendi o que aconteceu, né? Caraca, véi, eu simplesmente quebrei o jogo, né? Não, beleza, doido, beleza. Ué, tem um jogador ali. É o que, doido? Vem, o que ele tá fazendo aqui e como que ele sabe desse bug? E, véi, ele mandou aqui um emoji bravo. E por que ele tá segurando esse item, doido? Ué, véi. Cara, tá, me diz. O que você quer, doido? E por que sua cabeça é desse jeito? Vem, parece um alien, sabe? Ó, eu disse aqui o que foi, porque eu não tô entendendo, véi. Do nada ele apareceu aqui e, véi, ele largou esse item. E, véi, ele mandou aqui um emoji de dinheiro. Ué, véi. Oxi! Ele saiu daqui, né? Beleza. Não, vou aproveitar e vou teleportar aqui pra testar o próximo bug. Porque eu não tô entendendo o que esse jogador quis dizer, sabe? E, véi, peraí. Eu tava pensando aqui e tal. Eu sou uma pessoa que pensa, né? E, véi, será que dá pra pegar um carro exatamente aqui? Não, peraí. Deixa eu testar, doido. Nossa! Dá mesmo, cara! Então isso quer dizer que dá pra fazer bugs aqui, né? Verdade. Mas, galera, vamos selecionar aqui uma casa do Birkheaven pra trollar. Que nem essa aqui. Véi, os jogadores, eles estão felizes aqui e tal. Ó, tem pessoas aqui dentro? Eu não sei, cara. Mas, galera, vindo aqui na parte da frente da casa, véi. Se eu vier aqui e literalmente colocar aqui o caminhão, olha só o que vai acontecer, doido. Não, peraí. É que eu errei, sabe? Aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco mais perto. Mais ou menos aqui, ó. Ó, soltei. Ah, não dá pra colocar. Aqui, ó. Véi, o caminhão, ele nasce mais ou menos aqui dentro, né? Véi, se o jogador, ele ver isso aí, ele vai ficar muito bravo, sabe? Ih, véi. Tem uns jogadores aqui nessa casa. Doido. Eu vou colocar aí um caminhão pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu caminhão. Aí, presente aí, véi. Nossa, doido. Olha isso aqui. É, não nasceu dentro da casa, né? Mas, já tá bom. Ih, véi. Não, véi. De novo não, cara. Doido, ele voltou aqui me perseguir, sabe? Véi, por que esse jogador tá vindo aqui novamente, sabe? Não, o que ele quer, doido? Tá, me diz. O que você quer, cara? Ó, tô parado aqui. Ele tá me olhando e tal. Doido. Ô, para com isso, cara. Sério. Ele disse aqui, você. Você me paga. Não, não vou não, véi. Eu não tenho dinheiro não, cara. Mas, por que que ele tá dizendo isso do nada? Véi, não faz nem sequer sentido. Ué, ele tá segurando esse item de volta. Eu vou vir aqui dessa parte. Doido, eu tive uma ideia. Eu vou me esconder aqui, ó. Tá vendo? Nossa, veio esconderijo secreto. Que daí, doido? Ele não vai me ver, né? Cara, será que ele tá vindo aqui? Nossa, ele veio mesmo. Meu Deus, cara. Tá, ele tá aqui dentro. Ô, véi. Você não viu nada, tá bom? Literalmente nada. Ó, véi. Ele tá tentando me achar aqui. Ué. Ele tá ali na moto, véi. Não, beleza, doido. Beleza. Ih, véi. Ai, meu Deus. Tá, ele veio aqui. Véi, eu vou sair daqui. Só que não. E, doido, será que ele me viu aqui? Ah, ele passou direto, né? Beleza, doido. Ele simplesmente passou aqui e não me viu, né? É, vou aproveitar aqui e vou sair daqui, né, doido. Não sou bobo. Ué, peraí, doido. Ah, vocês estão vendo esse jogador, véi? É literalmente aquele jogador de antes. Ih, doido. Ele tá vindo ali na casa dele e tals. Eu vou testar aqui o próximo bug do Brookhaven nesse jogador, sabe? E esse bug, pra você que não sabe, eu vou ficar invisível. Ele percebeu que eu tô invisível. E aí, véi, tranquilo? Cara, ele não deve estar entendendo o que tá acontecendo. Ele disse aqui alguma coisa que eu não sei, né? Beleza. E, doido, esse jogador vai se arrepender de ter mexido comigo, sabe? Ué, eles estão me seguindo. Ué, véi, ele tá me seguindo aqui, doido. Não, cara. Pera, eu tô vindo aqui, doido. Eu vou me esconder aqui dentro, sabe? Ó, tô escondido aqui. Ele não vai me ver, né? Tá, ele sumiu, beleza. Véi, eu tô voltando aqui na casa dele. Eu quero só ver o que que vai acontecer, sabe? Ó, o jogador percebeu que eu tô invisível e tals. Doido, eu tô chegando aqui. E, véi, eu tô interfonando aqui na casa dele, sabe? E vou ficar aqui escondido. Ó, véi. Ele chegou aqui. Boa! Tá, eu tô aqui dentro. E, véi, eu acho que ele nem me viu, né? Literalmente, ele não me viu, né? Beleza. Tá, eu vou aproveitar aqui e vou pegar o cofre dele do Brick Heaven. Porque, galera, ele tá distraído lá embaixo e tals. Aí, véi. Peguei aqui o cofre. Nossa, doido. Véi, eu preciso de um disfarce. Peraí, eu tenho que fazer isso aqui rápido, véi. Vou colocar aqui a cabeça de caixa. Beleza. Boa! Tô escondido. Véi, ele não vai perceber, né? O jeito que ele é capaz de nem perceber, né, doido? Véi, ele chegou aqui, doido. Meu Deus, cara. Tá, ele tá aqui desse lado, vendo aí o que aconteceu e tals. Ah, que isso, doido? Véi, o que ele tá fazendo? Ué, véi, que esquisito, cara. Ele pegou ali a maleta de dinheiro. Não, beleza. E, véi, o que ele tá fazendo, véi? Eu não tô entendendo. Ó, ele tá ali na frente e tals. E, doido. Não, você não me viu aqui, né? Cara, eu tô achando que ele percebeu que eu tô aqui, né, doido? Não, você não viu nada, tá? Ele disse aqui, ué. Ué, véi, ué. Digo eu, sabe? Ô, doido. Por favor, cara. Sai daí. Véi, o que ele vai fazer, doido? Ué, ele colocou uma caixa aqui. Véi, o que isso? Uxi, o que ele tá dizendo, véi? Ele disse aqui, re. Ué, doido. Não, véi, como é que eu vou sair daqui? Eu tô literalmente preso. Peguei esse item do Brickheaven. Boa! Consegui sair daqui. Não, véi, que jogador esquisito, cara. Peraí, eu vou ficar aqui do lado. E o que acontece se eu deitar? Ah, tô vendo, ó. Tem esse aqui também. É, dá pra me esconder desse jeito, né? Ah, ele voltou aqui. Ó o rosto dele, véi. Ó isso aqui. Que que é isso, cara? Véi, o que ele tá fazendo aí da vida? Ah, oxi. Ué, véi, que jogador doido. Ele tá usando aí umas animações. Beleza. Ele nem sequer percebeu que eu tô aqui, né? Ele disse aqui, oxi, tu é uma pessoa? É, acho que ele já percebeu. Doido. Eu fui banido. Que isso, cara? Doido. Literalmente, eu fui banido da casa dele. Tá, eu tô aqui com o meu outro perfil do Roblox que não foi banido, né? Que eu fiquei aqui parado e tals. E véi, por que que ele me baniu do nada? Ah, deletaram a casa, né? Beleza. Tá, eu não posso mais ficar aqui atrás da casa. Eu vou me esconder aqui, tá bom? Ó, tem um jogador pegando ali uma casa. Eu vou testar aqui o próximo bug do Brookhaven. E véi, quem que é esse jogador aqui na frente? Véi, será que é a namorada dele? Véi, eu tô achando o que é. Tá, peraí, eu tenho que vir aqui disfarçado na casa deles. Sem que eles percebam que eu tô aqui, né? Peraí, deixa eu ver aqui o que que eles tão falando. Ó, véi. Ele disse aqui oi. E véi, parece que eles tão se conhecendo agora. Ela disse ali, quer namorar? E ele disse sim. Ah, que isso, véi? Cara, tão fácil assim. Eles nem sequer se conheciam e já tão namorando, né? E doido, ele tá chegando aqui perto. Tá, o que que vai acontecer, doido? E véi, ele mandou aqui o emoji de beijo. Ah, que isso, cara? Meu Deus. Não, isso aqui tá muito esquisito, sabe? Ele disse aqui, amor, vamos ver TV. Eu vou entrar na casa deles assim que eles se distraírem, sabe? Tá, véi. Eles tão indo ali no fundo e tals, beleza. Véi, eu vou vir aqui na casa deles. E véi, ué, só ela que tá aqui atrás. O que aconteceu, doido? Oxi. Véi, ele tá aqui atrás. Ele percebeu que eu tô aqui, né? Não, você não vai me banir não, cara. Meu Deus. Nossa, doido. Ele quer me banir, mas, galera, ele não conseguiu, sabe? E véi, ele disse aqui alguma coisa que deu hashtags. Ué, véi, o que será que ele disse, cara? Doido, ele disse aqui vaza. Oxi. Ah, tá bom, né, véi? Ele tá achando que manda em mim, né? Eu vou fingir que eu tô saindo daqui e tals. Mas, cara, eu vou me vingar desse jogador, sabe? Véi, ele tentou me banir, né? Vocês viram? Tá, peraí. Eu vou voltar aqui na casa deles. Ih, doido. Tá, tô chegando aqui. E será que eles tão vendo aqui televisão, cara? Tá, tá os dois aqui vendo televisão. Não sei como, né? Mas, beleza. Porque a televisão do Brookhaven só tem uma imagem. Véi, eu não tô nem sequer zoando, tá bom? Ó isso aqui. É apenas uma imagem. Ih, véi. Ele disse aqui... Amor. Ué, ele disse aqui alguma coisa que deu hashtag, sabe? Ué, véi, o que ele tá dizendo? Ele disse aqui, você ama eu mesmo? Véi, ele tá pensativo, sabe? Tá pensativo aí sobre a vida. Ih, véi. Ela disse aqui, depende. Ué, como assim depende? Oxi. Véi, isso aí não é uma coisa que se diz não, sabe? Se tu tá namorando e tals, cara. Não diga depende não, né? Por favor. Peraí, doido. Eu queria chegar mais perto, mas, cara, se eu chegar mais perto, eles vão perceber, sabe? Ela disse aqui, eu gosto de você, mas não mais que um chocolate. Um chocolate é melhor. Ah, que? Véi, o que eles estão dizendo, cara? Peraí, eu vou colocar aqui uma TNT, ó. Coloquei aqui uma TNT. E, véi. Nossa, o jogador percebeu que tem algo de errado. Tá, vou me esconder aqui. Meu Deus, cara. Não, como é que eu vou me esconder aqui, sabe? Nossa, não, isso aqui não vai dar certo, né? O jogador vai me ver. Meu Deus, não tem cara. Meu Deus. Esse aqui, ó. Não, esse aqui dá pra me ver ainda. Aqui, ó. Achei. Beleza. Eu tô sentado aqui. Não dá pra me ver, né? Ô, véi, você não viu nada, tá? Ó, o jogador tá vendo aqui a porta. Eu vou sair daqui, véi. Cara, eu não sei como é que eles não me viram aqui, mas, galera, eu vou pegar aqui o cofre deles do Brookhaven. E, véi, eu tenho que me esconder. Cara, por que que isso aqui não foi? Uxi. Não, essa aí nem eu sequer entendi, sabe? Aí, véi, peguei aqui o cofre. Eu tenho que me esconder, doido. Eu tô aqui nessa cama, né? Beleza. Com certeza os jogadores não vão me ver, né? Confia. E, véi. Ué, ele tá dormindo aqui do nada. Uxi. Ah, que isso? Véi, eles tão dormindo aqui e eu tô aqui atrás, sabe? Eu tô literalmente aqui. Meu Deus, cara. Ela disse aqui, amor, desliga a luz. Véi, eu mesmo desligo, tá bom? Cadê o interruptor? Não sei, né? Cara. Tá, ele acordou aqui. Beleza. Ele foi desligar a luz. E, véi. Não. Eu tô literalmente disfarçado aqui. E eles não me viram, né? Tá, eu vou colocar aqui uma TNT. Ó, coloquei. E, véi. Ele acordou aqui. Ele disse aqui, para de fazer isso, amor. Ué, véi. Ele tá achando que foi ela. Véi. Ela disse aqui, não fui eu, não. Hashtags. É, véi. Sabe as palavras, tá bom? Ele disse aqui, amor. Eu gosto de você mais que água. Ué, véi. Como assim? Tá, vou sair daqui, véi. Falou, cara. E, véi. Meu Deus. Ele tá me seguindo. Doido. Ele percebeu que eu tô aqui. Ô, véi. É, ele tá vindo aqui, doido. Meu Deus do céu, galera. Eu tenho que sair daqui e testar o próximo bug do Brookhaven, porque esses jogadores descobriram que eu tô ali, né? Véi, os dois saíram aqui da casa e, véi, eles estão se encarando, sabe? Ué, véi. Ela tá saindo daqui. Ela disse aqui alguma coisa, sabe? Véi, o que que ela disse? Ela disse aqui, vou trabalhar. Falou. Ué, doido. Ela tá me encarando aqui. Ela disse aqui, oi. Eu disse aqui, oi também, sabe? E, véi, tá, o jogador foi trabalhar aqui no Brookhaven, beleza. E, véi, o que que aquele outro tá fazendo, doido? Ué, ele tá no telefone com alguém. Ué, com quem será que ele tá falando, doido? Tá, peraí. Eu vou ficar aqui atrás pra espionar ele, sabe? E, véi, peraí. Ele tá falando aqui com alguém, sabe? Ué, véi, quem que é esse jogador que tá aqui na frente? Ele disse aqui, você voltou, finalmente. E, véi, ela disse ali por quê? Cara, eu tô com muita sorte que eu consigo ver aqui o que que eles tão dizendo, né? Porque, véi, eu tô escondido aqui, mas, mesmo assim, eu consigo ver. Véi, ele disse aqui, a namorada minha saiu. Agora, vamos aproveitar o dia. Véi, isso quer dizer que ele tá traindo aqui a namorada dele, sabe? Véi, que que é isso, doido? Ela disse aqui, eu já te disse, larga ela e fica comigo. Véi, o que que eles tão dizendo, cara? Véi, eu tenho que encontrar aqui a namorada dele e contar tudo isso aí que tá acontecendo, sabe? Meu Deus, cara. Ele disse aqui, amor, eu amo vocês duas. Oxi! Véi, não tem essa, sabe? Ele tá ficando aqui com duas pessoas ao mesmo tempo, véi. Ele tá, literalmente, traindo uma delas. Não, beleza, né, doido? E, véi, ele mandou aqui uns emojis de beijo. Não, beleza, né, doido? Véi, eu vou sair daqui, eu tenho que descobrir aonde que a namorada dele está, sabe? Véi, eu queria testar 19 mitos do Berkiev, mas olha só o que tá acontecendo, doido. O namorado dela tá traindo ela e tals. E antes de testar os mitos, eu tenho que salvar ela, sabe? Então, véi, eu tenho que descobrir aqui aonde que ela tá pra ajudar ela, sabe? Mas eu não tenho nenhuma dica da onde ela tá, sabe? Literalmente, eu não sei de nada. Véi, eu não sei o que fazer, sabe? Mas, cara... Ué, peraí. Nossa, encontrei ela. Tá, véi, eu tenho que chegar nela e contar o que tá acontecendo, sabe? Antes que seja tarde demais. Véi, eu tô correndo aqui demais. Peraí, eu vou pegar aqui o carro do Berkiev, esse aqui. Véi, ela tá exatamente aqui. Ô, véi, parado. Cara, eu disse aqui, moça, preciso falar contigo urgente, sabe? Véi, isso aqui é muito importante. E, véi, ela disse aqui, fala nenenzinho. Pô, véi, eu não sou bebê não, tá? Fica me zoando aí que eu não vou te ajudar mais, não. Eu disse aqui, o seu namorado tá te traindo, sabe? Literalmente. E, véi, ué, ela tá indo lá? Doido, não vai não, cara. Véi, eu queria fazer um plano, mas ela tá estragando aqui o plano, sabe? Meu Deus, cara. Ela tá interfonando aqui. Não, véi. Ó, os dois, eles estão aqui. Ele disse, ixi, ela chegou. Cara, o que que vai acontecer agora, doido? Meu Deus, cara. Véi, ela se levantou aqui. Ela disse, o que que eu faço? E, véi, ele disse aqui, se esconde na garagem. Tá, véi. Ela foi se esconder ali na garagem, beleza. Não, da hora que eu tô vendo aqui, literalmente, a estratégia dos caras, né? Tá, ele tá indo lá na frente. Meu Deus, cara. Pera aí, eu vou atravessar aqui essa parede, sabe? Boa. E, véi, ele disse aqui... Oi, véi. Ó, ela tá encarando ele e tal. Tá, literalmente encarando ele ali. E, véi. O que que vai acontecer, doido? Ela disse ali, tu tá me traindo o que eu sei. É, véi, isso aí é verdade, doido. Ele disse ali, não tô. E, véi. Meu Deus. Tá, ela me viu? Acho que sim, né? Tá, ela tá tentando descobrir aonde a namorada dele tá e tal. Vêi, as chances deles descobrirem que eu tô aqui é muito alto, né? E, véi. Ué, a namorada dele tá ali no fundo. Vêi, a pessoa que tá traindo ela tá literalmente aqui, ó. Tá vendo? Meu Deus, cara. E, véi. Ela percebeu, doido. E, véi. Ué, ela tá saindo daqui? Que que é isso, doido? Ela tá literalmente fugindo, sabe? Ela disse aqui, nunca mais fale comigo. Vêi, que que é isso, doido? Meu Deus, cara. E, véi. Ele percebeu que eu tô aqui. Tá, eu saí do terreno dele só pra ele não me banir, né? Vai que ele me bane sem querer. Ih, doido. Ele disse aqui que foi você. Ó, eu disse aqui não, sabe? Vêi, ele tá me encarando aqui. Ih, doido. Que isso? Vêi, ele pegou aquele item do Brick Heaven. Sai fora! Tá, eu tô vindo aqui em cima. E, véi. Ele tá vindo aqui atrás de mim, cara. Sai fora! Vêi, por que que ele tá vindo aqui? Doido, ele tá me encarando aqui. Eu acho que ele não vai conseguir fazer esse pulo, né? E é por causa disso que ele não veio aqui. E, véi. O que que a namorada dele tá fazendo aqui atrás? Ué, doido. Cara, ela tá exatamente aqui atrás e ele nem sequer percebeu, sabe? Vêi, ele disse aqui, você me paga. Vem cá. Não, não vou não, sabe? Ele que vem aqui. E, véi. Que que ela tá fazendo? Ué, véi. Ah, ele caiu. Que que é isso, doido? Ela disse aqui, sai daí, menino. Corre! Tá, eu vou sair daqui, doido. Meu Deus, cara. Não, ela literalmente me ajudou a fugir daqui, sabe? Vêi, eu tô saindo daqui e, doido. Ué, peraí. É impressão minha ou tem um jogador me seguindo? Ué, véi. Ela tá olhando pra mim e, véi, isso aí tá esquisito, sabe? Doido, eu tô achando que ela tá me perseguindo, sabe? Porque, pra você que não sabe quem que é esse jogador, é aquele jogador que tava atraindo ela, sabe? É, eu não sei muito bem como que fala isso, porque, véi, tinha um casal, né? Ele e ela. E, véi, ele tava atraindo ela com essa jogadora. Então, isso quer dizer que essa jogadora aqui na frente tava atraindo ela? Vêi, eu não sei, tá bom? Isso é uma coisa que tá bugando aqui meu cérebro, sabe? Mas, cara, o jogador, ele tá aqui na frente. Por que, sabe? Ué, véi, o jogador tá saindo daqui e tá indo lá no fim do mapa. Ué, doido. Vêi, ela parou ali no meio do nada. Que isso, cara? Vêi, ela olhou pra mim e tá saindo daqui como se nada tivesse acontecendo, né? Beleza. Vêi, esse jogador tá muito esquisito, cara. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E se quiser ir uma parte 2 testando mais bugs e mitos do Brookhaven, comenta nos comentários parte 2. E agora, selecione aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.